Vizinha Vasconcelos Bate por você, amor Enlouquecidamente Desvendo o céu, desvendo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá, vou te amar Meu anjo lindo, volte Fique aqui perto de mim Dom Leão, o jovem das produzóis Tua luz, tua cor brilha mais que sol Os seus olhos são faróis que brilham em alto mar Se eu pudesse, te daria as estrelas do céu Mas eu não posso, te dou o meu coração E bate por você, amor Enlouquecidamente Desvendo o céu, desvendo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá, vou te amar Meu anjo lindo, volte Fique aqui perto de mim Se há amor maior, me diga Já tens em tuas mãos minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Se há amor maior, me diga Já tens em tuas mãos minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Anjo lindo, meu anjo lindo, meu anjo de amor Desvendo o céu, desvendo o mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá, vou te amar Meu anjo lindo, volte Fique aqui perto de mim Cezinha Vasconcelos, a deusa do amor Sou tua menina e quero te dizer Amor Faz tempo que a saudade a minha vida só machucou Agora que a saudade se mudou de lugar Vem comigo agora, amor, que é hora de me usar Deixei de ser garota de programa Deixei de ser uma qualquer Pois eu fiz com você loucuras na cama E o telefone peguei, quem sabe um dia ligar liguei pra dizer E eu gostei liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei mar queいい um novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei marquei um novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Dom Leão, o Jovem das Produções Sou tua menina e quero te dizer Amor Faz tempo que a saudade minha vida só machucou E agora que a saudade se mudou de lugar Vem comigo agora, amor, que é hora de me usar Deixei de ser garota de programa Deixei de ser má qualquer Pois eu fiz com você loucuras na cama E o telefone peguei, quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei o novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei o novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar Liguei e marquei o novo encontro Pra gente se amar Pra gente se amar Cezinha Vasconcelos Cezinha Vasconcelos A deusa do amor Não sou de fazer ameaça Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai te voltar Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Tom Leão do Estúdio Jovem das Produções O sucesso continua Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Soleza do amor Onde você tava essa hora? Te liguei e não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas malas já estão lá fora A casa é minha e o carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Dom Leão, o jovem das produções Onde você tava essa hora? Te liguei, não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas malas já estão lá fora A casa é minha e o carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga 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 Faz uma loucura por mim Diz que me ama pelo menos uma vez Me manda flores, chocolates ou talvez Pergunta se hoje eu cortei o meu cabelo Faz uma loucura por mim Acorda cedo e prepara o meu café Manda uma mensagem me dizendo como é Tão importante eu estar na sua vida Sinto você tão diferente Meu amor Vejo que pra você Tudo aos poucos se acabou O que me dói é ter você aqui Mas vê seu pensamento não está em mim Me beija na boca Me chama de meu bebê Não deixa nada Separar eu e você Me beija na boca Me chama de meu bebê Não deixa nada Separar eu e você No estúdio jovem das produções O sucesso continua Sinto você tão diferente Meu amor Vejo que pra você Tudo aos poucos se acabou O que me dói é ter você aqui Mas vê seu pensamento não está em mim Me beija na boca Me chama de meu bebê Não deixa nada Separar eu e você Me beija na boca Me chama de meu bebê Não deixa nada Separar eu e você Me beija na boca Me chama de meu bebê Não deixa nada Separar eu e você Faz uma loucura por mim Cisinha Vasconcelos A deusa do amor O meu coração anda tão só Tão carente e meio a solidão Mergulhado na saudade que você deixou Pena que você não pensa em mim Quando me vê faz que não vê Eu já fiz de tudo pra tentar te esquecer Não sei No canto do meu quarto a solidão Solidão de um pobre coração Que tanto sofre por você Mas quando a gente ama é mesmo assim A saudade bate é tão ruim Meu bem me diga logo o que fazer Você sabe que eu te quero Você sabe que eu te espero Volta Você sabe que eu estou apaixonada Eu preciso dar um tempo nessas horas Mas preciso te ter Preciso de amor Do seu amor Volta 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 Sem o teu amor Eu não sou mais nada Eu preciso dar um tempo nessas lágrimas Preciso te ter Preciso de amor Do seu amor Sei no canto do meu quarto a solidão 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 de um pobre coração Solidão de um pobre coração Que tanto sofre por você Mas quando a gente ama é mesmo assim A saudade bate é tão ruim Meu bem me diga logo o que fazer Você sabe que eu te quero Você sabe que eu te quero Você sabe que eu te espero Volta Você sabe que eu estou apaixonada Eu preciso dar um tempo nessas lágrimas Eu preciso dar um tempo nessas lágrimas Preciso te ter Preciso de amor Do seu amor Volta Volta Sem o teu amor Eu não sou mais nada Eu preciso dar um tempo nessas lágrimas Preciso te ter Preciso de amor Do seu amor Do seu amor Do seu amor Cisinha Se ficar dançando assim desse jeito Oh já que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo 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 E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Oh, 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 oh Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Oh, 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 oh Você com raiva me atacando e eu só com um beijo Um pouco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo Um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo Um troco Você com raiva me atacando e eu só com um beijo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Sim, sim, a Marconcelos, a deusa do amor Pra que falar de nós, pra que lembrar de solidão Se o amor é mesmo assim, ninguém manda do coração Se eu te amei, você me amou Daquele amor, o que restou Pra que falar de nós, pra que lembrar de solidão Se o amor é mesmo assim, ninguém manda do coração Se eu te amei, você me amou Daquele amor, o que restou Nos teus olhos encontrei a luz Pra iluminar o amor Me conquista, chega e me seduz Com o que eu digo dizer Pra que falar de nós, pra que lembrar de solidão Se o amor é mesmo assim, ninguém manda do coração Se eu te amei, você me amou Daquele amor, o que restou Nos teus olhos Nos teus olhos encontrei a luz Pra iluminar o amor Pra iluminar o amor Me conquista, chega e me seduz Com o que jeito dizer Cisinha Vasconcelos, a deusa do amor Fica comigo essa noite, eu te quero Tô caidinha por ti, eu não nego Quero dividir meus beijos com tua boca Só de pensar, meu amor, fico louca Olha essa lua brilhando que tudo Vem ver a noite mais linda do mundo Juntinho comigo eu te levo as estrelas Corre pra aqui, cala a boca e me beija I love bebê, I love compasso Eu gosto de tu, até de graça I love bebê, I love compasso Eu gosto de tu, até de graça Dom Leão, o Jovem das Produções Fica comigo essa noite, eu te quero Tô caidinha por ti, eu não nego Quero dividir meus beijos com tua boca Só de pensar, meu amor, fico louca Olha essa lua brilhando que tudo Vem ver a noite mais linda do mundo Juntinho comigo eu te levo as estrelas Corre pra aqui, cala a boca e me beija I love bebê, I love compasso Eu gosto de tu, até de graça I love bebê, I love compasso Eu gosto de tu, até de graça Quando a gente se encontra Do jeito que a gente se ama É explosão de prazer Quando a gente se encontra Ah, eu não sei mais o que fazer Eu não sei Meu coração na tua mão é marionete I love bebê, I love compasso Eu gosto de tu, até de graça I love bebê, I love compasso Eu gosto de tu, até de graça I love you, baby, I love you, comparsa I love you, baby, I love you, comparsa O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei, existe algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou E a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo, amor Dom Leão do Estúdio Jovem das Produções O sucesso continua Cezinha Vasconcelos A deusa do amor O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei, não pensei Não pensei, existe algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse que pudesse chegar Que pudesse chegar E a felicidade está A felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Vivem uma grande paixão A deusa do amor A deusa do amor Já tem uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar nos seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar sua boca E dormir De conchinha Sem roupa E fazer Um love Um love Com você Um love Um love Com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Dom Leão O Jovem das Produções Já tem uma semana Que eu tô limpo de você De olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Música Diga que sim Já não consegue viver mais Que não encontrou amor longe de mim Tá louco pra pedir para voltar Diga que sim Já não consegue mais esconder Teu orgulho não desfaça os teus sinais Tá louco pra pedir para voltar Você foi mas voltou Pois levou meu amor contigo Você não suportou a solidão Você não esqueceu meu sorriso Você foi mas voltou Pois levou meu amor contigo Você não suportou a solidão Você não esqueceu meu sorriso Valeu a pena procurar na rua Abandonar uma mulher só sua Eu te avisei Eu te avisei Quebrou a cara Voltou de cara no chão Você beijou várias Me procurava Em outra boca Mas você não me encontrava Você se abraçou com a solidão Quebrou a cara Voltou de cara no chão Você foi mas voltou Pois levou meu amor contigo Você não suportou a solidão Você não esqueceu meu sorriso Você foi mas voltou Pois levou meu amor contigo Você não suportou a solidão Você não esqueceu meu sorriso Dom Leão Do Estúdio Jovem das Produções O sucesso continua Cisinha Vasconcelos A deusa do amor Valeu a pena procurar na rua Abandonar uma mulher só sua Eu te avisei Eu te avisei Quebrou a cara Voltou de cara no chão Você beijou várias Me procurava Em outra boca Mas você não me encontrava Você se abraçou com a solidão Quebrou a cara Voltou de cara no chão Você foi mas voltou Pois levou meu amor contigo Você não suportou a solidão Você não esqueceu meu sorriso Você foi mas voltou Pois levou meu amor contigo Você não suportou a solidão Você não esqueceu meu sorriso 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 Guarde seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Guarde seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã número um e com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã, sou fã número um e com você sou fã da vida Sou fã, sou fã do seu jeito, sou fã do seu anders Música 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 Música